Olha só a notícia do portal MeioNorte.com A Polícia Civil do Piauí, por meio do 17º Departamento de Polícia de José de Freitas prendeu um homem identificado pelas iniciais RNC de 60 anos nesta terça-feira. Ele foi condenado pelos crimes de estupro de vulnerável e de pornografia de menores também na cidade de José de Freitas. Segundo o delegado titular do município, André Moreno o suspeito será encaminhado para a justiça. O delegado diz que ele foi condenado por esses crimes assim também como pelo crime de venda e por dispor a comércio, fotografia e vídeos contendo pornografia infantil. Um crime do Estatuto da Criança e do Adolescente e que o delegado também enfatizou que a polícia tem muitas informações sobre estes crimes por ter sido uma investigação realizada no Distrito Federal. A prisão foi efetuada após investigação, onde a polícia deu cumprimento ao mandado de prisão em virtude de sentença condenatória, que foi expedida, como disse o delegado, pela vara de execuções penais do Distrito Federal. O 17º Departamento de Polícia atuou em conjunto com a DECAP, Departamento de Polícia Judiciária da capital de Goiás, assim como a DBSP do Piauí. Um homem também identificado como Jonathan, o Anderson Ferreira Pereira, como a gente já falou aqui, também foi preso por envolvimento em um estupro coletivo. Portanto, foram duas prisões hoje por dois acusados de cometer o mesmo tipo de crime. Não cometeram juntos um crime, mas cometeram o mesmo tipo de crime. Um foi condenado no Distrito Federal, foi preso em virtude de uma sentença condenatória do Distrito Federal, foi preso em José de Freitas, e o outro, como a gente noticiou aqui no começo do programa, foi preso pela Polícia Civil do Piauí, aqui em Teresina, na Zona Norte de Teresina.